O que? Tem gente? Tem gente? Desliga a lanterna. Nossa, Jack, o que é aqui? Não cheguei. Que feriço. Amor, o que é isso? É a operação? Eu não sei, é fogo. Olha a pressa de joelho. Amor, o que é isso? Agora. E agora? Eu não sei, cara. E agora? Eu não sei, Amor. Já acabou. Será que eu vou baixar no carro do mapa? Eu não sei. Eles estão despejando alguma coisa. Eles estão despejando alguma coisa. Tá vendo? Aham. O que é aqui? Não sei. O que é? Cuidado, eles não vêm nem ainda, Amor. O que é isso? Amor, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei. Será que eles? Tem mais gente aí, mano. Tem mais gente aí? Meu Deus do céu, misericórdia. Sacro, sai daí, sai daí. Você viu aquilo? Eu vi. É bucharia. Mãe, ó. Será que a tua mulher ali estão fazendo isso? Eu não sei. Hoje, cara, o senhor chegou a me limpiar, cara. O que foi aquilo? Eu não sei. Eu vou tentar falar com ele. Não, amor. Será? O que é aquilo que ele estava despejando? Eu não sei. Vamos falar que ele está perdido. Vai lá, então. Eu acendi minha lanterna. Sim. Ele vai olhar para nós. Se prepara. Não pega a arma, senão ele vai assustar. Sim. Opa. A gente está perdido. Quer uma informação? A gente está procurando um túmulo. É duas mulher. É duas mulher? É duas mulheres que estão fazendo a gente, viu? Será que ela está fazendo uma macumba? Boa noite. A gente não quer atrapalhar, não. Só estamos perdidos. Você está jogando as coisas em nós? Eu não sei. Será que tem casa aí? Eu não sei, Tiago. Onde você vai? Não se aproxima de lá. Não se aproxima de lá. Não se aproxima, não. Calma. Sumiram? Tem uma bebida de bebida de bebida. Meu Deus. Calma, Tiago. Tiago. Tinha alguma coisa aqui. Tem mais coisa lá. Meu Deus. Fez barulho atrás de mim. Será que estão jogando alguma coisa? Não sei. Para onde foi? Para onde foi? Para onde foi? Para onde foi? Mulher, era duas mulher. Era duas mulher. Boa noite. Lá, vem. Para cá, ó. Será que viu só arma? Não. Oi. Não tem como, amor. Olha aí. Olha aí. Boa noite. Será? A gente está procurando o túmulo. O rapaz foi atropelado pelo trator. E o túmulo não é aqui, amor. O túmulo é mais para lá. É na entrada do carreador. Cuidado, Tiago. Testando. Pô, é tambor, não é? Parece que é. Parece que é aquele negócio de terreiro. Será que tem alguma coisa aqui por perto? Alguma religião assim? Sim, mas tem duas mulheres aqui. Aqui tem isso aqui. Teve uma explosão, tu viu? Então. Olha aí. Olha aí, olha lá. Você viu? Creta, Tiago. Você viu? Uhum. É a pinga, amor. Ele estava esparramando pinga em volta. Amor, é uma cruz, amor. Nossa, é uma cruz, amor. Olha isso. De ponta cabeça daqui. Escuta o tambor. Escuta, amor. Batendo o tambor, né? Está batendo o tambor. Será que é depois da mata ali, amor? Será que deve ter mais? E agora? O que é isso? Tem dinheiro. Tem dinheiro lá, velho. Bala! Então, isso aqui é de arma de fogo? Sim. Não é ela, não? Não é ela, não. Olha o cheiro de fogo. Tiago do céu. Será que não atrapalhou? Com certeza, amor. E agora? Ah, mas eu vou perguntar. E se eles voltarem com mais gente? E acharem que nós vêm fazer alguma coisa com eles? Com elas? Vamos tentar falar para elas? Mas elas não estão aqui? Oi. Você viu luz? Eu vi. Você viu? Eu também vi. Vem comigo. Fica tranquilo. Cuidado. Moça! A gente só está precisando de informação. Amor, parou? Você viu? Parou. Onde, amor? Olha, comecei de novo. Está pedrejando nós, Amor. É, estão aí por meio. Será que no áudio pega esse brulho tão bom? Ó. Escutei. Vocês querem que a gente vá embora? A gente não vai atrapalhar mais, não? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que a gente atrapalhou. A gente está indo embora, tá? Está vendo? Está pedrejando. E isso daqui? O que é isso? Acorda, Thiago. Olha isso. Cara, será que ela ia fazer alguma coisa, cara? Sei. Tem um negócio lá, ó. Aqui, ó. Eu vi um negócio branco lá no final, né? Estranho, né? Sim. Será que a dona não ia ouvir? Eu não sei. Vamos ver. Cuidado. Se ela acorda ali, não tem que fazer mal para alguém? Sei. O carro está ali também. Se elas pegarem... Hã? Está com o alto? Eu não sei. Diz que é bem perto da entrada, amor, do carreador. Olha o barulho de tambor. Amor. É o tambor parece de Sarabá, não parece? Sim. O que é aquilo? Não dá para chegar lá. Cuidado. Nossa, não dá para chegar até lá, não, amor. Não dá. Ali já parece que é brejo. Eu também acho. Fale aqui. A gente atrapalhou. Qualquer coisa, nós vem outro dia atrás desse túmulo aí. Eu volto de dia para procurar esse túmulo. Aham. Eu volto de dia para procurar esse túmulo. E aí nós voltamos à noite. Que bosta, hein, cara? Nós vim... Então... Nós vim atrás de túmulo e encontrar um negócio desse. A gente está indo embora, tá, moças? A gente vai embora. Era duas mulheres, cara. Era duas mulheres. Entra no carro, tá isso? Túmulo não achou mesmo, né? Nada. Não, não. Eu acho que está saindo comigo, né? Eu também acho. Ó, tem coisa aqui, ó. Cuidado. Aí do céu. Então, Thiago? Eu acho que... Eu acho que esse túmulo deve ser por aí mesmo. E elas deviam estar fazendo... E o barulho de tambor? Eles tocam no tambor, Thiago? Então. Eles devem ter alguma coisa aqui. Algum... Eu não sei como que chama. Algum templo, centro, terreirão, não sei. Tambor é Saravá. Terreirão de Saravá. Eles fazem a... É uma religião, né? Que eles fazem isso aí. E nós encontrou duas mulheres fazendo ritual, velho. Então, cara. Véio, tinha... Parece que tinha moeda. É... Pinga. Pinga. Negócio de... Cartuço de revólver, né? Então. E aquela corda? Corda. Mas eu falei pro senhor, na hora que eu cheguei, eu falei... Você escutou? Parece que eu já tava escutando voz, cara. Então. Sei lá, velho. E eu achei... E nós não achou o túmulo, cara. Mas deve ser por ali, tá? Deve ser por ali. Eu também acho, eu também acho. Só? Dá pra vir investigar melhor? Só que é o seguinte. Eu fiquei assim, meio assim também, de nós ter... Querendo ou não, eles tão... Acho que é trabalho que eles tão fazendo, né? E nós atrapalhou também. Mas é. A gente viu ali, aí eu fui perguntar, né? Falar que a gente tava perdido. Só que esses pessoal fazem essas coisas escondidas, né? Aí fica... Não gosta. É, mas você viu que aí depois começou a... Taca pedra. Aham. Bom, mas nós não mexemos em nada lá também. Não. Vamos lá. Tentamos falar com eles ali, mas... Não fizeram, né? Mas vamos embora, né? Vamos embora. Mas foi sim isso. Foi. 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 Esqueci. Vai ter que voltar ali uma hora. Tem que achar esse túmulo. Vou voltar de dia aí pra poder comprar esse túmulo. Eu acho que o túmulo deve ser ali, cara. Eu também acho. Só que é perto da estrada, Thiago. Então. Nós tínhamos entrado num lá... Aquilo lá não era um carregador, né? Aquilo lá era só uma entrada. É. Mas ali é um carregador. Ali é. Vamos embora, então? Vamos embora. É isso aí, galera. Vou encerrar por aqui. Cara, foi sim isso. Foi esquisito. É cada coisa que a gente... Acontece, vem aqui. É inexplicável, né, Thaís? Mas é cada coisa que a gente presenciou. Mas sabe o que vem acontecendo, Thaís? A gente tem que, quando sair de casa, andar com uma câmera 24 horas ligada pra... Porque é cada coisa que a gente passa, né? Vamos embora. Galera, é nóis. Fui. 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 Amém.